No último domingo foi realizada em Caravaggio a 22ª edição do Torneio de Pássaros, organizado pelo NOFAR. No total, foram 283 aves inscritas. Participaram criadores de Farroupilha, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Garibaldi, Veranópolis, Nova Prata, Serafina Corrêa e Maral. Confira os vencedores por categoria. Canário, Cláudio Marzotto, Caxias do Sul, Pintasilgo, Alexandre Denardi, de Nova Prata, Azulão, Dilson Antonietti, de Nova Prata, Trincaferro, Dilson Antonietti, Nova Prata.